A CIDADE NO BRASIL Toda a gente sabe que os homens são feios Deixam conversas por acabar E roupa por apanhar E vêm com rodeios, vêm com rodeios Toda a gente sabe que os homens são feios Mas os maridos das outras não Porque os maridos das outras são O arquétipo da perfeição O pináculo da criação Dossas criaturas de outra espécie qualquer Que servem para fazer felizes As amigas da mulher E tudo o que os homens não Tudo o que os homens não Tudo o que os homens não Os maridos das outras são Os maridos das outras são Toda a gente sabe que os homens são lixo Gostam de músicas que ninguém gosta Nunca deixam na mesa aposta Abaixo de bicho Abaixo de bicho Toda a gente sabe que os homens são lixo Toda a gente sabe que os homens são animais Que cheiram muito a vinho E nunca sabem do caminho Toda a gente sabe que os homens são animais Mas os maridos das outras não Porque os maridos das outras são O arquétipo da perfeição O pináculo da criação Amáveis criaturas De outra espécie qualquer Que servem para fazer felizes As amigas da mulher E tudo o que os homens não Tudo o que os homens não Tudo o que os homens não Os maridos das outras são 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 Obrigado.